A Central Fotovoltaica de Santo Antão, financiada no âmbito do 2º Compacto do Millennium Challenge Account, já está a ser instalada na cidade do Porto Novo, devendo ficar pronta ainda antes do final deste ano. Encerra no Mindelo a Semana Global do Empreendedorismo, com os promotores a relembrar aos jovens cabverdianos que os sonhos não devem ser limitados aos desafios que encontram pelo caminho. Em Santa Catarina do Fogo, os eleitos do maior partido da oposição acusam a adilidade de nada fazer para resolver os problemas dos munícipes, como por exemplo a falta de emprego e a falta de água para rega e para o consumo próprio há mais de três meses. Na Ilha do Sal, a sustentabilidade de projetos é o principal desafio da Associação Xande Matias, organismo que acolhe diariamente 100 crianças em situação de risco.